Tá vendo essas, meio que umas trendes de Instagram? Falar assim, é, cite quatro personagens que tem sua energia, sabe? Um lance assim, e aí vamos supor, você vai lá e coloca quem, os personagens que você acha que tem sua energia, sei lá. Os caras que eu sei de mira pra caramba, né? Não é somente tem sua energia. É mais ou menos, é aí que eu quero chegar. Eu vi uma galera assim, tipo, um cara full extrovertidão, botando tipo um Thomas Shelby, irmão. É isso, irmão. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Assim, eu falei, porque eu vi umas minas colocando a princesa ou a Ariel. Falei, não, mano, não é possível, velho. Nossa, a mina é o satanás da Terra. E ela tá falando que a princesa tem uma energia dela, tá ligado? Aí eu fiz um post, fiz um textinho sobre isso no story. E teve até uma mina que me chamou brava, velho. Tipo assim, achou que eu tinha dado indireta pra ela e nem foi, nada. E aí o que eu queria falar com vocês? O sapato encaixou ali, né? Do quanto você é uma coisa... Tipo assim, aquilo que você é versus o que os outros estão enxergando, tá ligado? Aquilo que você acha que você é, a imagem que você passa e a imagem real que você passa, tá ligado? E aquilo que você quer ser, né? Aquilo que você quer ser. O que vocês têm a falar sobre isso? Ah, existem várias teorias, cara. A própria teoria do espelho social é basicamente isso, né? Você acreditar que o espectro social, ele é de fato quem você é. Então, por exemplo, isso em sentido de traumas, bloqueios e tal, é absurdo. Porque, cara, tipo, se você tá muito suscetível a isso, né? Vamos supor, uma pessoa chega aqui e fala, cara, que boné ridículo que você tá usando e tal. E aquilo afeta o teu valor interno de uma tal maneira que você acredita que todo mundo que olha pro teu boné acha isso ridículo e você tira o boné e fala, cara, não vou me usar boné. Então você vira meio que, né, um resultado social daquilo que os outros acham e pensam de você. Só que isso varia de acordo com o círculo social, isso varia de acordo com uma série de outras coisas. Então você não ter muito esse valor centrado interno teu e você ser muito reativo a esses espectros sociais, entendeu? Mas tem como você alinhar mais ou menos aquilo que você quer ser com aquilo que os outros veem? Tem, 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 tem. E tem como você alinhar, na verdade, a tua calibragem social no sentido de, cara, o que que realmente é uma crítica que faz sentido e o que que é só alguém embostejando? Isso é muito importante, entendeu? É importante você ter uma sensibilidade social, tipo assim, você sai, uma pessoa comenta, de repente uma segunda, de repente uma terceira, tu fala, cara, deixa eu me colocar na humilde posição de avaliar se isso faz sentido, né? Versus você, tipo, ouvir uma coisa de alguém e você levar com uma verdade absoluta. São dois extremos, entendeu? Tipo, tem gente que recebe muito feedback social e não leva isso de maneira alguma e insiste naquele comportamento. Tem gente que recebe um feedback social e acha que é uma verdade absoluta. O mundo já desmorona. É, e existe um caminho no meio termo aí disso, que é o que faz mais sentido, que é o que? A calibragem social. Sim, o Jake falou um negócio bonito quando eu entrevistei ele, que ele disse assim, que o sedutor, né, é um cara que aquilo que ele pensa sobre ele mesmo é maior do que as pessoas pensam sobre ele. Sim, é o maior poder de uma pessoa, né? É mais ou menos essa ideia, Jake, você acha? Então, eu tava ouvindo o que o Gustavo falou e eu achei muito interessante, porque eu acho que isso é extremamente relevante, não só pra sedução, mas pro momento que a gente vive hoje como um todo. Sim. A ideia de que o quê? Existe a pessoa que fala e existe o resultado que isso tem em você, só que tem uma pessoa no meio que é você que é a pessoa que ouve. Você vai ouvir aquilo ou não. E que você tem esse poder e essa decisão. Sim. As pessoas agem como se você não... Se a própria pessoa não existisse, por que você tá mal? Porque ele falou. Porque ele falou, mas você não tá aqui pra pegar isso e falar, ok, isso serve, isso não serve? Esse é o seu papel. Você não existe, então. Você é irrelevante. Não. Não é? Você não tá na equação. Você não tá na equação? Exatamente. Como que você se desempodera completamente? Então, você tem que estar no meio e fazer esse trabalho. Eu dou poder pra isso ou não? Certo. E isso é uma função que todo ser humano tem que ter pra ser saudável, né? E um sedutor, se não tem isso, ou ele fica viciado em validação. De maneira geral, assim, tipo, um homem, se ele não tem essa variável, inclusive no próprio Rational Male, o Rolando fala basicamente que, e aí ele entra numa questão de... Porque a gente tem muito esse lance do homem alfa, do homem de alto valor, ser uma questão mais demográfica do que uma questão mais interna. E ele fala, cara, o alfa na real não é demográfico, ele é mindset. O demográfico, inclusive, ele tende a ser o quê? Uma consequência do mindset, né? Ser, fazer e ter. Então, o que você é vai dar base pro que você faz e o que você faz vai gerar os seus resultados. Então, é muito fácil o cara falar, ah, não, mas o cara pega a mulher porque ele é famoso, porque ele tem dinheiro, etc. Sim, mas ele é... ele... sim também, mas ele tem esse tipo de sucesso, esse tipo de status, etc. Porque isso é uma consequência direta do que ele faz, que é uma consequência direta da personalidade dele também, entende? Então, tipo, isso começa no ser. E a inteligência social, ela não é só inteligência interpessoal. Se fosse, eu chamaria de inteligência interpessoal. O conceito das... hoje são oito, né? Mas as sete inteligências múltiplas do Howard Garner, ele traz inteligência interpessoal e intrapessoal. São as duas últimas, né? Que ele descobriu, inclusive. Tudo começa com a matemática, a lógica, que todo mundo que não era logicamente bom era burro. Então, você faz um teste de QI. O teu QI é baixo por quê? Porque tu não faz cálculo, mas não necessariamente você é burro. Existe uma inteligência linguística, musical, motora, etc. E aí existe inteligência intrapessoal e interpessoal. Eu considero a inteligência social um produto dessas duas. Então, o cara que tem muita facilidade de relacionamento, mas ele meio que tá sempre artificial, meio que sempre na máscara, que você vê que o que ele fala ali na câmera e tal, não é exatamente... não ressoa com quem ele é de verdade, você começa a sentir essa incongruência. E pessoas socialmente inteligentes, principalmente mulheres, elas sacam isso, elas pegam isso, entendeu? Então, às vezes o cara fica com a mulher uma noite, mas depois daqui dois, três dias, ele não sustenta mais essa marra, entende? Ele paga de um cara cheio de abundância, mas daqui a pouco ele começa a ligar pra caramba, ele começa a ficar toda hora em cima dela, ele começa a demonstrar um ciúminho, ele começa a demonstrar outras coisas, que é o quê? De fato, quem ele é na sua essência, entende? Então, essa mentalidade do cara não foi trabalhada junto com os comportamentos que ele aprendeu durante aquele contexto. Essa era uma das maiores críticas ao PUA, na verdade, até da própria Red, que é você achar que, tipo assim, diretamente, sempre o cara que tá no PUA, ele não trabalha a sua mentalidade, ele só trabalha comportamentos, isso não é verdade, entende? Mas é uma crítica porque, assim, muitos caras, de fato, são assim. Muitos caras preferem decorar o que falar, decorar um comportamento aqui, uma coisa que o Jake ensinou ali e tal, mas não trabalhar na raiz do seu ser, né? O Rollo falava que o PUA, sem um trabalho mental, é como você colocar uma dinamite na mão de uma criança, saca? Uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Então, tipo, isso gera um resultado? Gera, mas pode ser um resultado, tipo, catastrófico. Interessante. Entendi. Às vezes o cara pensa, né, o pior resultado que pode acontecer é ela me rejeitar. Não. Não, tem coisas muito piores. É dar certo, você entrar no relacionamento, daqui dois anos depois, você acordar chorando num divórcio, perdeu tudo, tá acabado, e virou um caquinho, né? Você se mata, é verdade. Você se mata. E aí, gostou do vídeo? Então deixa um like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque cada vez mais eu tô trazendo esses cortes especiais dos podcasts que eu tô participando e você vai curtir muito. Tamo junto!